E aí, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Profissão Informagem. O vídeo de hoje eu vou fazer, na verdade, realizar o pedido de uma das nossas seguidoras, a Cleijane Sebastiana Ricarda. Ela me deu uma dica e ela falou Professor, faz um vídeo sobre a segurança do paciente em uma UTI. Então o vídeo de hoje o tema é a segurança do paciente em uma unidade de terapia intensiva, a segurança do paciente na UTI. Para falar sobre a segurança desse paciente, eu não posso fugir de forma alguma das seis metas internacionais que falam sobre as normas de segurança do paciente. Nós sabemos que a meta 1 é a identificação correta, a meta 2 a comunicação efetiva, a meta 3 a melhora na segurança dos medicamentos de alta segurança, a meta 4 cirurgia segura, a meta 5 redução da infecção e a meta 6, prevenção das lesões decorrentes de queda ou dos danos. Então, o paciente de terapia intensiva, para eu pensar sobre a segurança dele, eu preciso pensar como é o ambiente de terapia intensiva. Primeiramente, eu quero falar para você que o hospital, por si só, ele não é um local seguro. Depende de nós, profissionais da saúde, tornar o hospital um lugar seguro. Você pode até assustar, né? Mas, realmente, o hospital, ele não é um local seguro. Acontecem muitos erros e atrogenias que poderiam ser evitadas. Por isso, que existem as metas internacionais de segurança do paciente, que são essas seis metas que eu acabei de citar para você. Eu quero te falar o seguinte, para a gente pensar na segurança do nosso paciente, visualize o seu paciente em uma unidade de terapia intensiva. Visualize o seu paciente sobre ventilação mecânica, entubado, com droga vasoativa em dose alta. Visualize o seu paciente que, provavelmente, ele pode ser encaminhado para uma cirurgia. Pode receber um catéter venoso central, que pode ser passado tanto em subliclávia, como a jugular interna. Vai visualizando um treino de tórax, que pode ser passado dentro de uma UTI. Então, você começa a visualizar e começa a planejar, faz um planejamento para que os erros não venham a acontecer. E se esses erros vierem a acontecer, é necessário que haja uma notificação. Então, vamos lá. A primeira meta é a identificação correta. O paciente de terapia intensiva, a maioria deles estão sedados, em coma. E aí, é muito difícil ele te responder alguma coisa. Uma das metas, ou uma das maneiras que nós utilizamos na identificação do paciente, a gente pede para ele repetir, ou para ele falar o nome dele completo e a data de nascimento. Mas o paciente sedado, entubado, ele não pode fazer isso. Então, nós precisamos aumentar a nossa vigilância na identificação do leito, na pulseira de identificação e também na identificação do prontuário desse paciente. E assim como também a identificação dos rótulos do soro e também das drogas que irão ser instaladas nesse paciente. Para isso, nós precisamos utilizar dois identificadores. Um identificador é a data de nascimento e outro identificador é o nome completo do nosso paciente. E eu preciso também, se eu tiver dois pacientes com nomes iguais, eu preciso colocar, ou eu transfiro um para cada UTI, se eu tenho duas UTIs no meu hospital, ou eu coloco um tipo no leito 1, outro eu coloco no leito 9. Bem distante um do outro, porque pode acontecer de ter pacientes com os nomes iguais. Então, em relação à identificação do paciente, eu preciso me atentar a isso. Sempre que eu for fazer medicação, instalar sangue, eu preciso fazer a dupla checagem sempre. Eu vou checar na prescrição, eu vou checar no rótulo e eu vou checar também na pulseira do meu paciente. Todos os pacientes de UTI precisam estar identificados com a pulseira de identificação. Isso é muito importante. Então, vamos agora para a meta 2, que é a comunicação efetiva. Para que a comunicação seja efetiva, nós precisamos ficar muito atentos a isso. Nós sabemos que existem dois tipos de comunicação, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, nós falamos com a nossa face, com os nossos gestos, com os nossos membros, e a comunicação verbal é aquela comunicação que nós falamos. Porém, existe uma terceira comunicação, que é a comunicação escrita. Na enfermagem, ocorrem muitos erros ligados à comunicação verbal e à comunicação escrita. Vou citar um exemplo de um paciente de UTI, estamos falando do paciente da terapia intensiva. Suponhamos que você tem um paciente lá na sua unidade de internado. E o médico da manhã, ele está na prescrição dele com meropenem, uma vez ao dia. O médico da manhã, ele fala assim, no horário da visita multi, olha, nós vamos suspender o meropenem. Isso ele fala às 10 da manhã. Aí, às 14 horas, a prescrição nova, ela vem com meropenem. O enfermeiro entrou à tarde, não foi passado no plantão que o médico ia suspender o meropenem. Então, o enfermeiro entra à tarde, o técnico de enfermagem vê prescrito e fala, vai fazer, ele fala, vai, porque não está suspenso. Porém, o médico, ele comunicou verbalmente que o meropenem, que é um antibiótico, estaria suspenso. Porém, ele não prescreveu e também não foi passado no plantão. Então, aí, nós temos o quê? Uma comunicação que não foi efetiva. Então, nós precisamos estar atentos a essa segunda meta, que é a comunicação efetiva. Quando nós fazemos uma comunicação, eu preciso pedir o feedback dessa comunicação, para que eu possa saber que realmente a pessoa que está me ouvindo está entendendo aquilo que eu preciso ou que eu quero passar para ela. Então, um dos grandes erros dentro das UTIs é a comunicação. Suspende dieta. Fala verbalmente, porém não prescreve. Não tem a comunicação escrita. Não tem isso na passagem de plantão. Então, fique muito atento. Olha, na UTI, anote tudo. Não é vergonha você passar o plantão tudo anotado. Anote mesmo, porque muitas pessoas esquecem. A nossa cabeça é falha, a nossa mente é falha. Então, escreve. A comunicação, ela precisa ser efetiva. Isso, eu digo, comunicação verbal, comunicação não verbal e também a comunicação escrita. A terceira meta, que é melhora na segurança dos medicamentos de alta vigilância. Então, nós sabemos que eletrólitos são medicamentos de alta vigilância. Um exemplo disso é o KCL, se você fizer ele diretamente na veia. Se você confundir ele com soro fisiológico, que os frascos são muito semelhantes e você fizer ele diretamente na veia, você vai matar o seu paciente. Então, os medicamentos de alta vigilância precisamos ficar atentos. Por exemplo, noradrenalina. A noradrenalina, eu já vi, e isso é um verdadeiro absurdo, não no hospital que eu trabalho, mas eu já vi pessoas fazer bolos de noradrenalina em pacientes hipotensos, chocados. Isso não existe, isso é um crime. Quando você faz isso, você corre o risco de matar o seu paciente. Não pode fazer noradrenalina direto em bolos. Isso é um crime. Você faz noradrenalina em bomba de fusão, você pode até aumentar, colocar 80 ml horas, 120 ml horas, mas essa dose, ela precisa estar em bomba de fusão. Eu não posso fazer com pinça aberta. Isso é crime. Muito cuidado com isso. Você que está entrando agora no mercado de trabalho, fique muito atento. Então, eu preciso estar atento a medicamentos de alta vigilância. A noradrenalina, se eu tiver um paciente com doses altas, por exemplo, 120 ml horas de noradrenalina, hipotensos. E se essa nor acabar da bomba de fusão, não dá tempo de eu trocar. O meu paciente vai parar e vai morrer. Então, você precisa ficar atento e não deixar a droga acabar. Muito importante. Também, sedação. Atento para não acabar a sedação. Se você está com um paciente neurocrítico, você precisa ficar atento, porque se essa sedação acabar, o teu paciente vai acordar, vai aumentar a pique. Aumentando a pique, ele pode fazer uma compressão intracraniana e ele pode morrer. Então, muito atento, gente, tá? Então, é a terceira meta, a melhora na segurança dos medicamentos de alta vigilância. Eletrólitos, droga vasoativa e sedação também são de alta vigilância. Meta 4, cirurgia segura. Pacientes em terapia intensiva, muitos deles sofrem procedimentos cirúrgicos dentro da UTI. Por exemplo, uma drenagem de tórax, um cateter central, uma traqueostomia de emergência. Então, você precisa estar muito atento. Porém, você precisa atentar-se a quando você for encaminhar um paciente para o centro cirúrgico, para encaminhar o paciente correto e também a cirurgia correta. Então, o melhor a se fazer é fazer a demarcação do local onde o paciente irá sofrer a cirurgia, para não acontecer esse erro. E quando encaminhar o paciente, fazer a dupla checagem. É muito e muito importante. Outra coisa importante também, ainda falando da cirurgia segura, vai passar cateter central? Se o paciente está sob ventilação mecânica e se ele está com o PIP muito alto, você precisa ficar atento na hora que o médico for passar o cateter para ele não perfurar o pulmão desse paciente, porque o pulmão vai estar hiperensufado. Então, precisa estar muito atento a isso. Você pode discutir com ele, doutor, podemos abaixar a PIP? Ou pode ter indicação de fazer a desconexão no momento da punção? Isso é bem importante também. Em relação ao dreno de tórax, também. Você precisa estar atento na passagem de dreno de tórax. Se o paciente precisa estar monitorizado, atento à medicação da dor, tá? Muito importante também. Agora nós vamos para a meta 5, que é a redução do risco de infecção. Um dos veículos que leva muita infecção, principalmente em UTI, são as nossas mãos. Você precisa fazer os 5 momentos da higienização das mãos. É muito importante fazer os 5 momentos da higienização das mãos. Você precisa também ficar muito atento a curativo de cateter, banho no leito. Por quê? Vai dar banho no leito? Cobre o cateter, cobre os curativos para não infectar o teu paciente, tá? Nós precisamos estar muito atentos. Ventilação mecânica. Existem um grande número, muitos pacientes, eles vão a óbito por PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, muito cuidado. No momento da ventilação mecânica, fique atento às traqueias. Se na tua UTI usa-se ainda aquele condensador e não usa o filtro, fique atento porque a sua traqueia vai encher de líquido. E se aquele líquido cair diretamente ali na traqueia do paciente, ele vai ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Fique atento à troca do circuito. Atento também à aspiração do seu paciente de forma estéreo. Tubo precisa ser aspirado com luva estéreo. Você não aspira tubo com luva de procedimento. Muito atento a isso, tá? E agora nós vamos para a meta 6. Mas ainda falando da meta 5, atento também aos dispositivos invasivos do seu paciente. Ao tubo, ao catéter central, à sonda vesical de demora. Se o seu paciente está invadido com esses dispositivos, fique muito atento. Preste atenção a sinais de infecção, tá? Isso é muito importante. Meta 6. Prevenção de danos decorrentes de queda. Algo muito simples para evitarmos queda na UTI é manter os leitos com as grades elevadas. E também manter o seu paciente sedado da forma correta. Se o paciente está agitado, é preciso sim ele ter uma contenção física. Porém, tudo isso precisa ser muito alinhado. Muito alinhado com a equipe médica. Muito alinhado com o paciente. Muito alinhado com a família do paciente. Fique muito atento à sedação. O seu paciente não precisa estar em coma induzido se não há necessidade. Mas ele não precisa estar também agitado, tentando arrancar tudo, tá? Então fique atento a isso. Discuta sempre com a equipe médica. Olha, meu paciente, ele está com sedação, mas está agitado. Está tentando arrancar tudo. Está nervoso. Então, e também, muito importante, as grades estarem levantadas do leito. As grades é algo que irá nos ajudar muito. Após a visita multi, após o exame físico, verifique se as grades estão levantadas, tá? Porque o paciente, ele pode sofrer uma queda. Fique atento também a suportes de soro próximo ao leito. Se o seu paciente está agitado, se ele puxar e a bomba de infusão cair em cima dele, ele pode cortar a cabeça, ele pode ter uma lesão craniana. Equipamentos que podem cair em cima do teu paciente. Muito cuidado com isso. Fique atento. Como eu disse para vocês no início do vídeo, o hospital, ele não é um local seguro. Nós queremos fazer do hospital um local seguro. Tudo isso que eu falei para vocês foi apenas um resumo, tá? Um resumo. Eu vou fazer um vídeo só explorando as metas. E eu quero falar para você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui do lado e se inscreva no nosso canal. E eu quero deixar um presente para você. Vou deixar na descrição do vídeo um e-book para você baixar com as principais terminologias usadas na enfermagem, tá? Você vai gostar muito. São mais de 100 terminologias. Vou deixar o e-book. Você vai baixar totalmente de graça, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano. E até o próximo vídeo.